É melhor você ir, porque eu tô com nojo da sua covardia. É pena que esse puro-sangue não tem um bom cavaleiro pra montar. Olha, eu não te respondo como merece, porque sou um cavaleiro. Isso não tem nada a ver. Se quer falar alguma coisa, fala de uma vez. E você vai aguentar. Ai, por favor. Por que você pode falar de mim, você nem me conhece? Mas dessa vez, vamos fazer uma aposta diferente. É o que você quer? Tá bem, então. Olha, se eu ganhar, eu quero que você grite para a cidade inteira que perdeu para o melhor. E que você é uma boba por ter me chamado de trapaceiro. Eu aceito. Sabe por que eu aceito? Porque você não vai ganhar. Se eu perder, farei o mesmo. A sua palavra não vale nada. Aposto em alguma coisa que tenha valor de verdade. Quer dizer, você não tiver medo de perder. Não, eu não tenho medo. E se não te basta a minha palavra, eu aposto no meu puro-sangue. Tá certo, perfeito. Te vejo amanhã, então. Por mim, quando quiser. Vou ganhar de qualquer forma, pode crer. É o que veremos. Veremos.